Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, domingo vai ter a final da Copa América entre Brasil e Peru. Peru que não chega a uma final de uma competição internacional desde 1975, quando foi a última vez que o Peru foi campeão da Copa América. E em meio a tantas notícias que estão antecedendo essa final, surgiu uma polêmica, surgiu um questionamento. A gente sabe que o Neymar está cortado da seleção brasileira desde a primeira rodada. O Neymar foi cortado pelo técnico Tite e a comissão, assim, fez necessário cortar o Neymar. Só que surgiu uma polêmica. O Neymar, mesmo cortado, ele poderá receber a medalha de campeão da Copa América, mesmo sendo cortado? Então, eu vou memorizar, relembrar um fato antigo. Na Copa de 94, surgiu uma situação semelhante com o zagueiro Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, assim como o Neymar, jogou a primeira rodada. Jogou contra a Rússia. Um jogo bastante complicado, né? Em meio ao calor escaldante dos Estados Unidos naquela época. E o Ricardo Rocha se machucou e passou a não jogar mais as partidas seguintes. O técnico Parreira, ao invés de tirar o Ricardo Rocha, ao invés de cortar o Ricardo Rocha da seleção brasileira, ele resolveu incorporá-lo ao grupo. E o Brasil caminhou até a final, foi campeão, e o Ricardo Rocha recebeu a medalha de campeão do mundo. E com o Neymar, será que o Neymar vai receber a medalha de campeão da Copa América? Bem, se ele foi cortado, se ele foi cortado, a lógica é não receber a medalha. É não receber a medalha, até porque, depois de cortado, o Neymar não foi mais incorporado ao grupo. Ele não passou a fazer parte da equipe, nem dos jogadores que estão à disposição do técnico Tite no banco de reserva. Então, se ele foi cortado, a lógica é que ele, caso o Brasil seja campeão, o Neymar não receba realmente a medalha de campeão da Copa América. Agora, no futebol, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, se de repente, isso não chegou, essa nota não foi emitida a Comebol, se isso não foi deixado como claro, o seu corte não foi deixado como claro no papel, então pode ter uma reviravolta. Mas, por isso, é só, minha gente.